Boa tarde a todos que estão desse lado para o penúltimo programa CityMath, que aborda as questões do museu fora de portas, das possibilidades de relação entre os museus e as cidades onde eles estão inseridos, sempre numa lógica de contaminação entre várias áreas, sempre que a palavra contaminação agora pode ser relativamente perigosa, mas temos sempre aqui promovido um diálogo entre a arquitetura e outras áreas, neste caso hoje estamos aqui entre a arquitetura e a antropologia e a sociologia, com dois convidados, como de costume, os quais eu passo a apresentar. Então temos connosco Nuno Grande, arquiteto, crítico, curador, professor, licenciou-se na Faculdade de Arquitetura do Porto, onde é também professor convidado e doutorou-se na Universidade de Coimbra com a tese Arquiteturas de Cultura, Política, Debate, Espaço, Génese dos Grandes Educamentos Culturais da Contemporaneidade Portuguesa, bem a propósito dos temas também deste programa, e é também na Universidade de Coimbra que é professor associado no Departamento de Arquitetura e investigador dos Centros Subsociais. Na área de curadoria, o Nuno Grande já comissariou inúmeras instituições de cariz internacional, entre elas como no Porto de 2001, ao Quimarães de 2012, ambas capitais europeias da cultura, trabalhou também com a Bienal de Arquitetura de Lisboa de 2017, comissariou a exposição para a Bienal de Arquitetura de São Paulo nesse mesmo ano, em 2016 foi curador no pavilhão português da Bienal de Arquitetura de Veneza, e também também na Cité de l'Arquiteture Patrimon, em Paris. E mais recentemente, uma das posições que comissariou foi em disciplina dedicada à obra de Alvarcisa, no Museu de Serraus. Hoje, Alvarcisa comemoram os 87 anos, e aproveito desde já, daqui também no programa, para obviamente parabenizar o Grande Mestre. São inúmeras as posições que o Nuno trabalhou, mas também inúmeros os artigos e os livros que já publicou, tanto em contexto nacional como em contexto internacional. Muito bem-vindo, Nuno. Obrigada por estares aqui. O outro nosso convidado é jornalista, é crítico, cultural, cronista, professor e DJ. Formou-se em Antropologia, mas foi na Sociologia que encontrou o caminho para dar continuidade ao seu recurso académico. Quando lhe pedimos uma biografia para este programa, eu penso que o Vítor deu a resposta mais certeira que se podia dar, para eu perceber como realmente ele nunca poderia deixar de estar aqui. E diz-nos o Vítor, nasceu no campo, cresceu nos seguros, vai estando no centro da cidade e no jornal público. Interessa-se pela cultura e porque ela está na política, na economia, na sociedade, na música, nas artes e nas ideias. É o Vítor Balenciano. Bem-vindo, Vítor. Olá, que bom. E então, à imagem do que costuma acontecer neste programa, eu vou lançando algumas questões e peço que vocês tenham os dois palavras sobre essas mesmas questões. E para começar, eu gostava de vos falar desta dualidade em que, ao longo dos anos, sempre foi objeto de estudo as fragilidades entre cidade e periferia. O crescente das cidades e a periferia, não é? O chamado subúrbio, onde o Vítor diz que cresceu. O que é facto é que hoje, no contexto atual, e o Vítor conhece melhor o contexto de Lisboa, o Nuno, o do Porto, mas ambos conhecedores dos dois contextos, em Portugal eu gostava que vocês me falassem um bocadinho de como olham para estas diferenças abismais que ainda existem e como essas diferenças têm sido um estímulo ou um afastamento para a corrupção cultural. Quem é que, afinal, tem voz na cidade, se há voz para todos ou não? Quem quer começar? Não sei, Nuno. Vá, avança, pá. Bom, boa tarde e obrigado pelo convite. Eu acho que essa diferença já não é tão abismal cultural como tu a colocaste. É sabido, por exemplo, que o investimento cultural feito pelos municípios, um pouco pelo país todo, é proporcionalmente maior do que aquilo que o Estado investe nas suas próprias estruturas. Portanto, acho que a cultura tem sido, para o bem e para o mal, um instrumento político naquilo que são os municípios fora das grandes áreas metropolitanas. O que eu acho interessante e que está acontecendo nessas regiões é uma consciência mais territorial da cultura que não existe, se calhar, dentro das áreas metropolitanas. Nas áreas metropolitanas nós temos instituições de nível internacional, indiscutíveis, grandes museus, centros culturais, mas que olham muito para dentro de si próprios, ou seja, muito para a sua programação, para o seu espaço, para o seu edifício, para os seus públicos. Enquanto que o que eu assisto em alguns lugares fora das áreas metropolitanas é uma visão mais territorial da cultura. Muito, talvez, via eventos, festivais, essencialmente. E não estou a falar dos festivais de música, estou a falar de festivais culturais. Começam a ter consciência de que é através de iniciativas desse género que colocam, por exemplo, vários pontos do município, ou vários municípios em rede, é a partir dessa lógica de uma espécie de museu em rede, ou de evento em rede, que se pode estabelecer ou se pode marcar a diferença. Dou alguns exemplos. O Bienal da Arte Contemporânea de Coimbra, por exemplo, que se calhar não é tão conhecida fora de Portugal, mas começa a ser, e que tem claramente uma visão territorial da forma de utilizar a cidade, os equipamentos urbanos, de colocar em rede muitas das suas iniciativas. Os festivais, por exemplo, em Ponta Delgada, estou a lembrar-me do Tremor, ou do Welcome Talk, que são dois festivais muito interessantes, transdisciplinares, e que chamam a atenção para a importância territorial, neste caso da ilha de São Miguel, mas que podem realmente alastrar a todo o arquipélago dos Açores. Ou então, por exemplo, em Viseu, os Jardins e Fémeros, que é um festival que utiliza os jardins da cidade, e que, mais uma vez, coloca em rede, ou numa perspectiva territorial, os eventos culturais. Ou seja, o que eu acho que é interessante perceber é como, quem está fora do, digamos, do peso institucional dos grandes museus e dos grandes centros culturais, que estão localizados essencialmente no Porto e em Lisboa, têm consciência de que têm que falar para um território, têm que fazer uma geopolítica cultural, que é uma coisa que eu não vejo tanto, acho que os museus do Porto e Lisboa estão mais interessados em falar para fora, não é? É o lado competitivo que têm, estão a competir com outras instituições mundiais, ou europeias, pelo menos, mas perdem claramente esta perspectiva geoterritorial, que me parece muito mais interessante, e que eu acho que podemos aprender com essas formas de fazer cultura. Não sei se responde à pergunta. Eu tendo a concordar com o Nuno, evidentemente, embora me pareça que tudo aquilo que tu disseste pode ser muito mais intensificado, como é evidente. Ou seja, nesse tráfico entre centro e periferia, provocatoriamente até diria que não sei quem é que necessita mais de... eu acho que o centro, de alguma forma, também precisa de ser reinventado pela periferia. Sinto muito isso aqui no caso específico da Grande Lisboa, em que nitidamente nos últimos anos, e não falo em concreto estritamente de cultura, falo de todas as dinâmicas socioculturais e também económicas, e porque não políticas, que nitidamente sinto que há uma série de potencialidades na periferia, que elas existem, e tu já identificaste algumas, mas o que eu sinto é que ainda não foram suficientemente identificadas em termos do seu valor, e quando falo valor, não é necessariamente valor capital, mas enquanto valor cultural, precisamente. E esse valor cultural falta, na minha visão, ser identificado inclusive pelos próprias pessoas que vivem nessas periferias. Eu vou dar alguns exemplos. No caso, por exemplo, do Barreiro, que eu conheço bem, há uma série de eventos. De alguma forma, próximos desses eventos que tu disseste, tem interdisciplinares, como os jardins e efêmeros. Por exemplo, há o Outfest no Barreiro, que é um evento que está muito ligado à música, mas que na verdade também está muito ligado à ideia de território, porque acontece numa série de espaços que normalmente não são usufruídos pelos cidadãos do Barreiro e de Lisboa, porque há muitas pessoas do Barreiro que vão ao Outfest. Enfim, havia um outro evento ao Barreiro. E há também uma dinâmica mensal, diria quase semanal ou cotidiana, num espaço no Barreiro, que agora não me recordo o nome, mas que é uma espécie de antigo quartel dos bombares que foi recuperado para as práticas culturais. Ou seja, há uma série de dinâmicas que acontecem naquele território que, na minha visão, comparativamente em relação a uma série de coisas que acontecem neste momento, no centro de Lisboa, até são muito mais palpitantes, estimulantes. E, de alguma forma, usando a palavra que a Fabrícia, ao início, não queria utilizar, essa contaminação, eu acho que, em parte, continua por realizar. Essa identificação mútua das potencialidades de parte a parte e ver onde é que pode haver, mais do que contaminação, pode haver uma comunicação que seja útil aos dois lados. Eu recordo-me que há uns anos, muitos anos, 15 anos, talvez, li um texto muito romântico e idealista, não sei se, não me recordo o nome do autor, se era um arquiteto ou se seria um urbanista ou até um geógrafo, mas que falava nessa ideia, no caso concreto da Grande Lisboa, dessa ideia do Rio Tejo como o grande unificador de Lisboa, o grande, quase essa ideia, enfim, idealizada e muito romântica e bonita também, na minha visão, que era olhar para o Rio como o centro de Lisboa. Quase essa imagem do Rio a ser atravessado por muitos barcos de diferentes tamanhos, como é em muitas cidades orientais, por exemplo, existe, e não só nos Estados Unidos também, mas na Austrália. O Rio é quase como unificador e não como barreira, como ele realmente é olhado ainda hoje em dia. Seja da parte de lá, seja quem vive da parte de cá. E quem fala desta zona sul de Lisboa, fala também nessa sua relação com a Amador e com a Louros, ou seja, o que se vislumbra ainda hoje em dia são mais barreiras do que pontos de ligação. É essa a ideia que eu queria chegar. E eu acho que, na verdade, o futuro de Lisboa, dessa ideia da Grande Lisboa, passa muito por conseguirem contar os pontos de ligação muito mais do que delimitar aquilo que são vistos, ou são processionados em termos de opinião pública, e ainda agora vimos isso com a história da pandemia, com toda esta ideia de que há uma série de atividades que implicam transportes públicos entre a periferia e o centro, e que são precisamente as pessoas que têm que apanhar esses transportes, que são as mais passíveis de serem infectadas. Portanto, mais uma vez, essa ideia, essa divisão entre o centro e a periferia, que eu acho que tem que ser muito mais diluída, como o Nuno já disse, mas que há um potencial que, eu diria, eu acho que é um imperativo, mais do que uma hipótese. Acho que, e se pensarmos até em termos espaciais, no caso de Lisboa, realmente Lisboa até em termos urbanísticos não tem muito mais espaço para crescer. Portanto, tem que, quer dizer, agora nos últimos tempos falou-se imenso da zona de Cabo Ruivo, enfim, toda aquela zona que tem um potencial, eventualmente, urbanístico, ainda que não está devidamente explorado, mas se pensarmos que, por exemplo, o Barreiro tem toda uma zona industrial que é do tamanho da ESPA, ou maior, quer dizer, estamos a falar de dimensões completamente diferentes. E, portanto, há um potencial que não está devidamente explorado, e quando digo explorado não é no sentido, como foi anunciado há uns tempos atrás, pelo Fernando Medira, de uma forma quase, um bocado estranha, porque acho que não se pode olhar apenas para esta ideia da grande Lisboa, apenas por uma via, de expandir o turismo para a outra margem, porque aqui já está escutado, só olhando para o lado económico, se nós quisermos. Porque há, precisamente, do ponto de vista sociocultural, um potencial que ainda não foi devidamente explorado. Sim, eu levantava esta questão, exatamente porque esses interstícios merecem, obviamente, um olhar cuidado, e penso que a situação atual acabou até por nos evidenciar ainda mais, não é? E, neste sentido, era para perceber um bocadinho como isso, muitas vezes, é catarse, mas é também um momento de afastamento para algumas produções culturais. Nós estamos num ano realmente atípico para todos, não é? Sem grandes festivais de música, com os museus sem receberem grupos de escolas e sem receberem turistas, sem adeptos nas bancadas esportivas, sem arraiais nas festas populares. Contudo, talvez mais nunca que nunca se tenha falado do acesso à cultura quase como tábua de salvação para quem estava realmente, até agora, fechado em casa. Porque o facto é que, entre esse impedimento físico e espacial que nós chegámos à cultura e o vivermos nestas chamadas cidades virtuais ou digitais onde estamos inseridos e onde tentamos comatar essas falhas ou fruir realmente o processo à cultura, mas pelas suas limitações, como é que nós olhamos para as fragilidades que as cidades hoje atravessam na falta de resposta que têm num momento como este? Inclusive, eu gosto de falar numa resposta cultural, obviamente, não é? Quando tu falas desse olhar, enfim, saudável perante a cultura, estás a falar quase em termos espirituais, ou seja... Não, cara, não chega só a ver concertos no YouTube ou assistir a conversas como nós estamos a dizer agora, não é? Nós precisamos mais do que isso. Porque a facto é que a cidade, de repente, deixou-nos responder a essa necessidade que eu não sei a ser espiritual, mas que ela existe... Não, eu quando digo espiritual, eu não senti porque na fase inicial do confinamento houve, precisamente, uma espécie de mais uma vez, se usou esta palavra romantização diversas vezes, mas é verdade porque eu acho que se romantizou um bocadinho o papel da cultura como se, de repente, viesse com uma tal vazio que tu estavas a referenciar. Eu não digo que isso não aconteceu, até porque a cultura, para mim, sei lá, há saberes que são saberes técnicos, operacionais que nos ajudam a viver. Para mim, a cultura é aquilo que dá sentido à vida. Isso é toda uma outra questão, de alguma forma. Ou seja, talvez nesse momento inicial, quando, de repente, os artistas tiveram necessidade de comunicar com o mundo exterior, digamos assim, o que se afirmou foi essa ideia que é nós realmente percebermos que precisamos mesmo de cultura, precisamos da cultura, das artes, desse tipo de comunicação para nos sentirmos vivos. Isso é absolutamente, para mim, é fascinante ao mesmo tempo. Porque depois, o que eu quero dizer é que depois, a seguir, vem uma segunda camada de discurso e que teve a ver com as dificuldades do corpo profissional, dos profissionais da cultura, se tu quiseres. E isso é toda uma outra discussão. E aí, a coisa empurrou, porque, precisamente, eu acho que essa comunicação inicial, que é nós sentirmos vivos por causa da cultura, é como se, de repente, quando, de repente, a economia toma conta do discurso, nos esquecêssemos disso. E aí, da parte dos agentes culturais, há uma grande, continua a haver na minha visão, uma grande dificuldade em comunicar porque é que a minha atividade é absolutamente decisiva para a vida coletiva e sociedade, porque é que a minha atividade é absolutamente essencial para a comunidade. E da parte dos espectadores, se tu quiseres, ou da parte das pessoas que participam no movimento cultural, também há uma espécie de recuo que é, como se, de repente, aquilo que inicialmente era essa ideia que estas artes fazem parte daquilo que eu sou, mas dão-me sentido à minha existência, é como se as pessoas esquecessem disso e começassem a se interrogar, afinal, para que é que isto serve? Pronto, era apenas esse paradoxo que, na minha visão, existiu durante o confinamento, ou durante os últimos meses, se tu quiseres. Sim, não é só de agora, não é separador, que sempre tem que ter pessoas que querem, mas depois tem que ter pessoas que querem. Claro, que se tornou muito visível, que foi muito exposto. Há uma tendência, a pandemia levou a que as instituições, de repente, se quisessem digitalizar, não é? E criar conteúdos digitais. E, de repente, as instituições começaram a concorrer com aqueles que já eram há muito tempo, os editores digitais, os curadores digitais, que são, somos todos nós, não é? Nós hoje somos todos curadores e editores de imagem, som, porque todos os dias postamos coisas nas nossas redes, nos Instagrams, nos blogs, e às vezes com mais sucesso do que as instituições conseguem fazer, não é? Porque não é esse o business das instituições, não é concorrer com os conteúdos que os milhões de editores e curadores pelo mundo fora vão postando nas redes. E, portanto, eu acho aqui um perigo quando, de repente, as instituições acham que esta é a solução para resolver o problema e que esta é a forma de democratizar os conteúdos culturais que oferecem. Para mim, nada substitui a experiência corpórea, háptica, não é? De ir a um museu e ver a obra e, com ela, dialogar, não é? Fisicamente, não é? Ou ir a um concerto e conhecer ao vivo o músico que posso ver em casa no ecrã. Essa experiência háptica responsabiliza-me como consumidor. Porque, se tudo se resumir a um ecrã, eu realmente estou a nivelar esses conteúdos, ou poderei estar a nivelar esses conteúdos, pelos milhões ou bilhões de conteúdos que são todos os dias colocados na internet. E a instituição, apesar de tudo, deve continuar a funcionar como um filtro em relação àquilo que é a produção cultural significante e aquilo que é o lixo, que todos os dias também nos entra pelos ecrãs de casa e do computador. Eu, apesar de tudo, eu também sou a favor da diluição entre a alta e a baixa cultura. Já ultrapassamos essa discussão. Mas, realmente, não podemos baixar o nível daquilo que editamos, e não estou a dizer que os museus o fizeram, mas a concorrência na internet é avassaladora, não é? E, portanto, pensar-se que se pode substituir a experiência do museu, a experiência da fruição cultural, por uma perspectiva bidimensional em ecrã, parece-me claramente empobrecedora. E, portanto, voltemos à cidade e voltemos aos museus, que é urgente que faça. Portanto, a falta de substituição de um pelo outro, tudo se torna perigoso. Mas, realmente, a minha provocação, o que eu estava a fazer, vinha também no sentido que é, houve momentos em que nós não tínhamos sequer hipótese de ir ao museu, ou de ir ao festival, ou de ir à sala de cinema, e que nos fechámos no ecrã, como estás a falar, mas, se calhar, nós fechámos no ecrã, não só porque nos dão essa possibilidade de hoje em dia os produtos lá estarem, mas porque quando as instituições fecham as portas físicas, a cidade não tem tido capacidade de resposta para nos fazer chegar a outra coisa. Ou seja, se eu não for à sala de cinema, se eu não for ao espaço de museu, se eu não for ao festival promovido por determinada instituição, onde é que eu, no espaço público, alimento a alma, como há pouco dizia o Vítor, nessa ideia realmente de alimentar que não é só físico, não é? Onde é que nós encontramos esses momentos de ansiedade? Não se revelou uma cidade frágil nesse sentido, atualmente? Sim, a cidade está fragilizada, porque falta essa experiência háptica, essa experiência que põe todos os sentidos a funcionar. Na verdade, esta que estamos a ter aqui coloca a visão e a audição, mas o corpo está parado, o corpo não se mexe, o corpo não frio do espaço. E eu que sou arquiteto, acho que o espaço é fundamental para a fruição cultural. Sim, eu concordo. Ou seja, há umas semanas li uma entrevista do diretor do ICA, Londrina, e ele dizia precisamente que em Londres tinha acontecido a mesma coisa, e falava também de Nova Iorque, ou seja, grandes cidades de produção cultural que de repente deram conta da sua imensa fragilidade. Mas pronto, claro que essa imensa fragilidade não pode ser apenas remetida para o campo cultural. A discussão seria muito mais vasta do que isso. Por cada forma, concordo com o Nuno. Numa outra conversa onde participei há uns meses, estava o diretor do Victoria and Albert Museum, e quer precisamente sobre esta dimensão entre o digital e o físico, digamos assim, ele era dos poucos defensores naquela mesa, precisamente, dessa ideia de quanto mais o mundo digital avançasse, como está a avançar, isso é nítido, não é? Mais os museus na visão dele se deviam manter próximos dessa ideia da fruição, do toque, da fisicalidade, do estar lá, quase da obra única, porque é precisamente isso que pode dar, atribuir valor ao ato de ir ao museu fisicamente. E eu tendo a concordar. Agora, evidentemente que em todas estas dinâmicas existem prós e contras, enfim, isto é uma banalidade, verdade, mas é verdade, e claro que o digital, eu percebo as inquietações que são as minhas do Nuno, quase essa desaparição do corpo, que é uma coisa absolutamente da sensualidade, da sensualidade, exatamente, e do espaço, que é uma coisa, sei lá, absolutamente turbulenta de pensar. Mas, e estamos a viver um momento muito complicado do ponto de vista da relação com o poder e dos diferentes poderes, que é precisamente essa tentação de, de repente, a nossa realidade se tornar, passa a expressão, quase fascisticamente digital. E eu não quero nada disso, evidentemente, que era um mundo onde as duas combinações, onde essa combinação seja possível, onde essa coabitação seja possível. Este programa CityMath, ele voltou-se com um programa que fala de um museu fora de portas, da relação, então, entre o museu e a cidade, que nós estamos, de certa forma, também já aqui a falar das questões que dialogámos anteriormente. Eu sei que o Vitor é um visitante assíduo de vários museus e do Mar também, o Nuno foi o único, crítico em Portugal, que escreveu realmente sobre o mate, para o Jornal dos Arquitetos. Eu gostava de perceber, na vossa perspectiva, estando o mate num contexto muito peculiar, em Lisboa, seja pela característica geográfica onde está inserido, ou pelo eixo cultural Belém ajuda, ao qual pensa. Eu gostava de perceber a vossa opinião de como é que o mate, enquanto edifício, ou até na provocação da sua programação, o que é que acrescenta ou imprime a uma Lisboa contemporânea, com o João Político. Bom, uma vez que tu referiste o meu texto crítico sobre o mate, eu posso regressar a ele. Foi escrito muito a quente, no momento da inauguração, que aliás coincidia com o dia em que inaugurou também a Trienal da Arquitetura de Lisboa. É verdade. Com bem-vindo, eu lembro-me do texto. E eu fazia até uma comparação entre um pavilhão efêmero que a Trienal tinha produzido ao lado da Central Tejo e o edifício do mate, e no fim perguntava qual deles é que merece ser desmontado. Porque, apesar de tudo, esse pavilhão estabelecia um diálogo muito mais, para mim, muito mais interessante com o edifício da Central Tejo do que aquele que o mate estabelece. Eu acho que esse é talvez o pecado mortal do mate, independentemente de se gostar ou não gostar daquela arquitetura, é o facto de não considerar a presença daquele edifício magnífico, e que tem, para além disso, uma história na relação com a cidade incrível. Parece que estão de costas voltadas um para o outro, mas estava a ter aprendido um pouco o que aconteceu com a Tate Modern em Londres, para perceber que aquele legado industrial tinha um potencial, e tem um potencial, que podia ter sido muito mais enriquecido com a presença do novo edifício. E, na verdade, acho que isso não aconteceu. Acho que, ainda hoje, as programações somam-se, não se complementam, ou não se integram uma na outra. Embora seja a mesma instituição. Mas, de repente, parece que estamos a viver duas realidades completamente diferentes. Esse, para mim, é um dos pecados mortais desse projeto. O outro não tem a ver com o mate, propriamente dito, tem a ver também, se calhar, com uma gestão da própria cidade de Lisboa. Eu acho que é hoje consensual que Belém é o quarteirão dos museus de Lisboa. Estão lá as grandes instituições museológicas de Lisboa. E eu não vejo qualquer capacidade de articulação, nem física, nem imaterial. Por exemplo, continuo a não perceber como é que não há um bilhete único para poder visitar duas ou três, ou escolher-se uma articulação entre dois ou três daqueles espaços. Que vão do CCB, ao Jerónimo, ao Museu dos Coches, o próprio mate, o Museu de Arte Popular. Não consigo perceber porque é que não se articulam esses museus numa lógica de quarteirão, como acontece em muitas cidades europeias. E a outra, que é a física, tem a ver com o espaço público. O espaço público que liga estes edifícios é um espaço feito de somatórios de intervenções ao longo da história. Umas mais pomposas, como a a exposição do Mundo Português de 1940. Outras mais atabalhoadas, outras mais antigas, como é a linha de Férrea, que continua a cortar este espaço e para o qual ainda não se encontrou uma solução. Portanto, é um espaço completamente desestruturado, onde pousaram estes elementos magníficos, para uns, pouco magníficos para outros, não sei, isso dependerá do gosto de cada um, mas com programações muito diversificadas, que podiam estar articuladas e não estão. E, portanto, eu acho que há também aqui algo de paradoxal, que é como é que se investe tanto em edifícios fantásticos, elefantes brancos, não é, dirão alguns, naquele lugar e depois não há uma gestão comum, nem do espaço, nem entre as instituições que torne aquilo realmente um lugar apetecível para visitar. Eu vejo camionetas de turistas a ir aos gerónimos e depois não vão ao CCB, quem vai ao CCB depois não vai aos COS. E porquê é que não se cria aqui uma sinergia entre estes edifícios, entre estas instituições? É uma coisa que eu não percebo. Tem a ver com o tal autocentramento das instituições que eu identifiquei há pouco. Mas, sabes, não querendo discordar com tudo o que estás a dizer, gostava só de partilhar contigo que, na minha experiência de trabalhar com públicos nestas instituições, e trabalha mais do que uma indo bem, eu sinto que muitas vezes os visitantes de uma são os visitantes de outra e que esse diálogo existe. Ou seja, os alunos que estão de manhã numa são os alunos que vão estar à tarde de outra e às vezes até calha comigo eu estar com os mesmos grupos e instituições. Mas isso é porque as escolas fazem esse trabalho, que devia ser um trabalho das instituições, não é? As escolas percebem a importância dessa articulação, mas as instituições, e aparentemente o município, também não percebe, não é? Sim, isso normalmente é o TPC, não é? Em que o professor quando leva os alunos a Belém, então aproveita aquele dia para usufruir ao máximo daquela área geográfica, não é? Vitor, como é que olhas para este contexto onde o Matos se insere? Revejo-me nas diversas tensões quando me foi sinalizando, nomeadamente, um certo isolamento do espaço, seja um isolamento arquitetónico ou um isolamento também de sítio cultural. Qualquer das formas, também acho que há uma questão que tem a ver com o próprio interior do espaço e que tem a ver com o próprio conceito do museu, essa ideia de ser um museu dedicado à arquitetura, ao design e à arte contemporânea, essa articulação. Então, eu acho que às vezes o facto daquele espaço, como é que tu há bocado lhe chamaste o espaço, o espaço maior, enfim, a nave, foi a nave que tu lhe chamaste. A nossa conversa privada, não, estamos a falar da Oval Gallery, também de Gallery. Ah, exatamente, da Galeria Oval, eu acho que vi lá uma série de projetos que funcionaram muito bem, mas outros, evidentemente, soube a pouco, ou seja, é um espaço difícil, é essa a ideia que eu tenho enquanto visitante, é que não há, se calhar, assim, tantos artistas por aí que consigam produzir para ali trabalho específico que consiga criar obras que sejam estimulantes e sejam interpeladores de alguma forma. Ao longo do tempo da minha friscação do Mato, foi um bocado isso que senti, independentemente de achar que o Mato veio acrescentar qualquer coisa. Eu acho que, independentemente, durante a direção do Pedro Cadeira, houve pessoas que gostaram mais, houve outras que gostaram menos, acho que houve sempre ali uma ideia por trás que era haver uma interpelação com o momento sociopolítico que estávamos a viver, com as posições que apontavam para dinâmicas do presente e apontando também para o futuro. E acho que esse diálogo é aquilo que me interessa em grande parte na arte contemporânea, que não tem que ser necessariamente também só isso, programático, digamos assim, porque há toda uma ideia de memória que também urge questionar e pensarmos também o presente. mas diria que, desse ponto de vista, o Mato, ou seja, é como se, de alguma forma, a sua singularidade em termos de conceito fosse uma mais-valia, mas também às vezes funciona como uma fragilidade. É isso que eu sinto. Eu também gostava de dizer qualquer coisa sobre a questão programática. Eu percebo o voluntarismo de fazer um museu que é ao mesmo tempo de tecnologia, de arquitetura e de arte. Mas eu digo sempre, algo que quer ser sobre tudo acaba de ser sobre nada. E eu percebo esta ideia que o Vítor lança, de provavelmente só juntando estas várias disciplinas é que se consegue falar sobre a contemporaneidade. Mas eu acho que, apesar de tudo, se nós conseguíssemos perceber qual é o projeto curatorial do Mato e que não pode ser abrir para todos os campos, porque isso, a certa altura, corre o risco de se transformar numa espécie de parque temático, não é? E nós não queremos que o Mato seja um parque temático. Portanto, esta ideia de que se pode falar sobre tudo com a mesma propriedade, com a mesma profundidade, com a mesma seriedade curatorial, eu acho difícil, acho muito difícil. Os museus hoje, pelo contrário, começam a afundilar os seus projetos curatoriais porque querem realmente ser pertinentes naquilo que dizem. não querem agradar à família toda, não é? E o que eu... Mas cada vez vai se torne um discurso transdisciplinar, não é? Que nós fechamos... Sim, mas a transdisciplinaridade não é a anulação das disciplinas, atenção, não é? E quando nós fazemos uma exposição que quer agradar a todos os membros da família, não é? Há qualquer coisa que... Quer dizer, aproximamos perigosamente esta ideia de parque de Mato. Pronto, essa era uma questão. A segunda tem a ver com as exposições de site específico, que realmente a Galeria Oval é o recetáculo para essas exposições. Eu sempre tive muitas dúvidas que um novo museu devesse ser o espaço para as exposições de site específico, porque eu acho exatamente o que é interessante, é que seja a Central Tejo o lugar para essas exposições. É que os artistas têm que, de repente, dialogar com um espaço cheio de memória, cheio de carga visual. Mas que também existem exposições. Sim, mas o must de todas as inaugurações é o artista que vai ocupar, com uma exposição site específico, a sala Oval. Ora, eu não sei porquê. Quer dizer, mais uma vez lembro a Tate Modern, aquela grande sala das turbinas. É um espaço incrível, cheio de carga, de legado, de memória, que obriga os artistas a dialogar com ele, não é? E eu não percebo porque é que aqui, pelo menos as primeiras exposições que eu vi no Mato, as exposições peladur, cubo branco, estavam dentro do edifício da Central Tejo, tapando, muitas vezes, objetos incríveis que a Central Tejo tem. Eu retirava isso tudo, deixava o edifício no seu estado quase primordial, original e deixava os artistas reagir. Para mim, esse é que é o grande desafio da arte contemporânea. É tu trabalhares com uma memória. Uma sala Oval, por mais interessante que seja do ponto de vista da sua geometria, não é tão rica para esse diálogo, na minha opinião, claro. Hoje, esta sala Oval está a romper para a cidade, ou seja, com a atual intervenção do Ateliê Soil. O que acontece é que nós já não temos só um museu voltado para o rio, mas também temos um museu voltado para a cidade, para a Junqueira, para a linha de caminho de ferro. Portanto, há também, atualmente, uma provocação, um novo olhar espacial e de como é que nós podemos fruir o próprio espaço do museu e da relação dele com a cidade. Acho que ainda não vieste cá, mas é interessante depois também ter o teu olhar... Sim, mas parece-me essencial essa ideia de virar o mate para a cidade. Claramente, o mate vira-se para o Tejo, faz aquela varanda sobre o Tejo e, na verdade, cada vez que vemos fotografias do mate, no fundo, ou está a ponte sobre o Tejo, a ponte 25 de Abril, ou está a Torre de Belém. Portanto, é um edifício que dialoga com os monumentos da cidade. E eu acho que deve dialogar é com a cidade e, portanto, ele deve acrescentar-se como um espaço urbano à cidade. É verdade que a varanda cumpre esse papel, mas tem que lá... só se chega através de uma ponte, que tem que atravessar todas as barreiras que já referi. Portanto, é urgente que todo aquele espaço público seja repensado e, naturalmente, a questão do comboio tem que ser claramente encarada de frente. Não, mas já houve soluções, já se fizeram tantos projetos, tirar o comboio, colocar um metro de superfície, retirar a estação do Caio de Sodré e pô-la... não sei se é em Algés, penso eu. Portanto, há imensos projetos, já houve várias discussões sobre isso, mas tarda, tarda. Pô, as tardem de maneira. Tarda. Sabem que o facto de termos o brilhante edifício da Central Tejo, que estava a falar, eu também trabalho nele e tenho particular fascínio por ele, está na génese da construção dessa linha, dessa linha férrea. Sim, não, claro, a industrialização do aterro, o aterro portuário e tudo isso faz parte. A central termoelétrica e, como contrapartida para o financiamento desse aterro, houve realmente a construção de uma linha férrea, que chega até os dias de hoje, que é um metro à superfície, que está presente na vida de muita gente, não é? Da linha Cascais-Lisboa. Sim, mas não funciona como um metro, é uma barreira, é uma barreira. É uma barreira muito grande. Os metros de superfície hoje não são barreiras, são metros de continuidade. É verdade, é verdade. Nós do Caio de Sodré até a Algés não temos assim tantas passagens para o rio, não é? Ambos já escreveram sobre variadíssimas exposições. O Nuno já fez curadoria em vários espaços de importantes instituições culturais portuguesas e também fez tese de doutoramento sobre alguns desses mesmos espaços positivos. Gostaria de saber se vocês acham que os museus ou as instituições culturais em Portugal têm sabido promover o debate entre realmente o museu e a população local, entre os habitantes da cidade, se têm promovido o pensamento crítico com quem realmente vive nas margens do museu ou se, por outro lado, têm vivido de programações completamente herméticas, onvidianas, onde estamos constantemente a falar, curadores para curadores, artistas para artistas, atividades para artistas, e onde esse diálogo não é promovido. Gostava de saber a vossa opinião. Não é 80, mas acho que há uma dificuldade nesse diálogo. A começar por essa ideia que o museu tem que ser quase neutral, o que a mim não me faz sentido hoje em dia. Quer dizer, o museu não é... os museus nunca foram neutrais, a partir do momento tem que escolha. Por exemplo, basta dizer isso, em que há uma escolha expositiva e não só, inclusive o MATE, uma escolha também arquitetónica e perifada. Há uma série de escolhas que são feitas. Mas existe-me que eu tinha essa ideia, não sei, parece-me enraizada ainda nos museus em Portugal. Isso viu-se, por exemplo, agora ainda com estes acontecimentos de âmbito sociopolítico, como o Black Lives Matter, tanto quanto eu sei, acho que foi o MATE o único que se posicionou até no site, enfim. Ou seja, até nestas coisas de haver posicionamentos, parece que há uma espécie de pudor da parte dos museus em se posicionar, o que a mim não me faz sentido nenhum. Isso tem impacto depois também na forma como se comunica para o exterior, acho eu, porque eu acho... Não sei, acho que esse diálogo devia ser muito mais democrático do que realmente é. Concordando com o Bruno Kepo que dizia que essa diluição entre a alta e a baixa cultura já é uma coisa, parece, do passado e que já se espeteu, mas na verdade ainda continua lá de alguma forma. E, portanto, ainda sinto um bocadinho isso na relação que as pessoas têm com os museus e que os museus têm com as pessoas. Quando digo as pessoas, evidentemente não estou a falar daquilo que são os frequentadores habituais como nós de museus. Estou a falar de pessoas que normalmente não nos frequentam. E, nesse sentido, há um trabalho a fazer, evidentemente. Apesar de haver algumas pontuais boas práticas, sem dúvida nenhuma, e não vamos também esquecer isso. Mas acho que, grosso modo, é um trabalho que continua por fazer. Há museus que estão a aproximar-se, claramente, da cultura do quotidiano, da cultura de rua, não é? As exposições que escolhem. Neste momento, por exemplo, em Serralves, temos a exposição do Arthur Schaffer, que é um artista que exatamente trabalha a partir da cultura afro-americana. É uma pena que Serralves, por exemplo, não tenha feito uma discussão a propósito desse artista sobre o que está a acontecer neste momento nos Estados Unidos. Não é só Black Lives Matter, é também Black Culture Matters. E a obra do Jaffer é totalmente à volta disso. É trazer a cultura, por exemplo, do YouTube, para dentro do museu. Que é algo que nós nunca imaginaríamos possível, não é? A cultura do YouTube nós associamos a outras coisas, mas não aos museus. E ele consegue fazer uma espécie de colagem, mostrando como os artistas, de todos os níveis, digamos, da produção cultural, desde a cultura pop, à cultura de música sinfónica, negros, não é? Portanto, porque ele trabalha a partir, essencialmente, da produção de artistas negros. Ele consegue mostrar como essa adolição entre alta e baixa cultura já não faz sentido. Tudo é hoje cultura. A cultura está em todo lado. Há qualidade em tudo o que se faz, desde que colocado numa determinada perspectiva curatorial. É isso que eu acho que o museu pode acrescentar em relação aos inúmeros curadores que somos todos, não é? É uma perspectiva crítica, coerente, que olha o artista e o coloca em contexto. E por isso a questão dos serviços educativos é fundamental. Ou seja, para que o espectador se perceba, quando entra no museu, que há uma diferença entre ter visto aquilo no YouTube e estar a ver aquilo no museu. O museu acaba por lhe conferir uma... não é uma legitimidade, também não acho que seja essa a palavra, mas uma coerência, uma lógica, um contexto cultural que, de repente, nos faz perceber que muito que alimenta aquilo que nós antigamente chamávamos de alta cultura vem também da cultura popular. E vice-versa. E vice-versa, não é? Toda a história do sampling no hip-hop, por exemplo, que é não mais do que o roubo inteligente de referências de outras que podem estar completamente fora da cultura popular ou da cultura do hip-hop. E, portanto, é nessa contaminação, como dizia Isaac Coco, que eu acho que os museus têm uma responsabilidade. O estrago é que a contaminação tem lógica e pode ser explicada. Não há uma linha separadora entre aquilo que é a cultura de rua e aquilo que é a cultura do museu. O museu pode ser a rua e pode trazer a rua para dentro do seu espaço. E aí podemos entrar... Vítor, falavas outro dia, eu li no Y, uma exposição sobre os Kraftwerk, que é uma exposição que vai buscar uma banda mítica, completamente, se calhar, caída no esquecimento, e que volta a ser fundamental mostrar dentro do museu. Porque faz parte da cultura contemporânea o contributo que os Kraftwerk trouxeram para o nosso cotidiano. Não sei se queres falar um pouco sobre essa exposição, mas pareceu-me muito interessante a descrição que fazias sobre ela. É uma exposição que era para ter inaugurado em Bril, mas foi adiada por causa do contexto atual, no Vitória e na Alberto Muzinho, que tem feito várias exposições à volta de criadores de música popular que, de alguma forma, também se inspiram na arquitetura, no design e em conceitos da cultura popular. É uma exposição que não é só dos Kraftwerk, aquilo chama-se música eletrónica dos Kraftwerk, ou os químicos, ou o Brand, ou o Salveiro. E, precisamente, faz esse percurso todo na relação com a arquitetura, com o design, enfim, com as ideias e com o pensamento. E, na minha visão, possivelmente, eu estive a ver aquilo virtualmente, é possível já visitar aquilo virtualmente, nem será das exposições mais interessantes daquele género que há aí nos últimos anos, mas dentro daquele género de acontecimentos, por exemplo, a exposição que andou em indicação mundial do David Bowie é absolutamente fascinante. Lá está. Mas estamos a falar de grandes exposições, enfim, que implicam grandes produções, mas que, evidentemente, e têm um poder de atração, evidentemente, junto das pessoas enorme. Mas é um tipo de expositivo, os Pink Floyd também, que não é sequer um grupo que eu gosto especialmente, mas também foram um motivo de exposição desse género, mas é, evidentemente, um tipo de mercado que está a emergir nos grandes museus, que é este poder da cultura popular comunicar com o grande público e criar grandes espetáculos, mas também, e quando digo grandes espetáculos, não é no sentido pejorativo, eu acho que são, realmente, do ponto de vista expositivo, são coisas muito desafiantes e muito bem feitas, na verdade. Estão a chamar para o discurso a cultura popular e a cultura popular associada à música, o que, na verdade, me abre portas também para uma publicação que eu vos queria trazer. Nenhum de vocês é músico, mas ambos, na verdade, são apaixonados pela catarse que a música nos pode trazer. E ambos já nos têm brindado com alguns momentos enquanto DJ, agora aí seja mais assumido pelo Vitor do que pelo Nuno, que o faz em contextos, às vezes, um bocadinho mais reservados, mas que eu também já tive o prazer de estar neles. E quando ambos o fazem, eu acho que o fazem sempre com algum olhar crítico aos contextos culturais que estão, realmente, na genese de determinadas produções ou criações musicais e que há, com isso, o entendimento da música enquanto, realmente, geradora de cultura ou, por outro lado, que pertence a determinado contexto cultural e que faz sentido exatamente por viver esse contexto. E em jeitos, então, de provocação, eu gostava de vos pedir uma espécie de uma possibilidade de narrativa de uma banda sonora para a cidade de hoje. E a cidade de hoje é uma cidade onde o som mudou, não é? Porque o que nós estamos a pedir é que se faça silêncio e que haja calma em vez de haver um pernezinho que nós associamos à vida da cidade, que haja afastamento em vez de aglomeração e, portanto, tudo isso implica que os sons das cidades mudem. Ora, nós, hoje em dia, fluímos da cidade muitas vezes quase que alienados do próprio ruído urbano, porque vamos com os nossos fones e quase que somos atropelados. que banda sonora é que nós agora daríamos à cidade? Eu, quando estava a preparar esta questão, gostava-me a lembrar de há uns anos havia um programa que dava, salvo eu, na TSE, acho que eu não tenho certeza, que era O Volante pela Cidade e depois a origem é um livro do arquiteto Graça Dias em que ele ia andando de carro e falando da cidade de várias cidades de Portugal, sempre se há um bocadinho à cidade moderna, e ia criando uma banda sonora para essa cidade. Aí, enquanto espaço da rádio, nós a íamos ouvindo essa música depois de ele falar ou de descrever a cidade ou de criticar a cidade. Hoje nós vamos ter de ouvir essa música, mas o que estava a cabeça é que este discurso musical associado à cidade atual por parte dos hoje. Talvez isso fosse por dois movimentos aparentemente contrários, mas eu acho que se aliam, que é, por um lado, como tu estavas a referenciar durante este confinamento, de repente fomos expostos precisamente a uma série de dinâmicas que são interessantes, que é precisamente uma delas é, eu não gosto da palavra silêncio porque acho, enfim, não é por aí, mas é quase uma ausência de ruído e isso é extremamente agradável. Foi uma das coisas mais agradáveis durante o confinamento foi precisamente eu ir aqui à varanda da minha casa e de repente uma ausência de ruído inacreditável, com exceção das obras da EDP, curiosamente. que estão mesmo desculpadas. As obras da Sede, não é? Da nova Sede é a EDP, estão ao mesmo acalado da minha casa, mas pronto, tirando isso, realmente uma relação com essa ausência de ruído que é extremamente estimulante na minha visão e que me faz pensar de alguma forma num movimento que tem sido muito encetado nos últimos anos até quase em termos de discurso filosófico, é essa ideia da procura de si próprio, a procura de um certo recolhimento, que ao mesmo tempo é um discurso na qual eu me revejo porque é importante nós sabermos estar connosco próprios, sabermos vivenciar o silêncio, mas que ao mesmo tempo dá-me ideia que foi levado a um extremo tão grande que de repente as pessoas é quase só querem estar com elas próprias e portanto toda esta dinâmica que eu acho que também é essencial que é sabermos estar com os outros, sabermos coabitar com os outros, sabermos socializar com os outros é como se também tivesse havido uma tendência nos últimos anos que já nos viesse a preparar para aquilo que está a acontecer agora que é o distanciamento social e portanto na minha visão acho que é preciso ter cuidado com as duas dimensões claro que é importante o silêncio estarmos connosco próprios e sentirmos-nos bem com isso mas de uma varição extremo porque eu acho que é importante cada vez mais sabermos de ir de encontro aos outros e saber comunicar com os outros realmente saber escutar e ouvir os outros e nesse sentido a música tanto pode ser uma música que convida ao silêncio pode ser o Brian Nino pode ser música música de piano estou-me a lembrar que no meio dessa avalanche digital de acontecimentos que aconteceram nos últimos meses das poucas coisas que eu guardei foram dois eventos que o Sakamoto preparou especificamente a pensar no digital coisas muito próximas da minúncia do minimalismo quase silencioso foi das coisas que mais me marcaram como também acho importante não perdermos essa noção do que é que está com os outros da celebração do dançar da fisicalidade do corpo portanto eu acho que independentemente do contexto que estamos a viver acho que é importante continuar a dançar e continuar a dançar nem que seja na sala estar com a maior vez face com a minha filha ouvindo sei lá música pós-morac que são sistema com o duro que zomba e por aí fora portanto acho que esses dois movimentos a procura de um certo silêncio e a procura também da sucessibilidade não perder isso acho que são dois movimentos importantes Nuno pois eu durante o confinamento fui produzindo umas playlists que mandava aos meus amigos foi à volta de 25 playlists e que foram desde mulheres cubanos até os Beatles passando pelo Bill Withers que morreu entretanto durante a fase do confinamento e na lista 19 um amigo meu desafiou-me qual seria a música que tu escolherias para definir o Covid-19 e eu naturalmente comecei a pensar e disse uma música de silêncio portanto fui buscar o John Cage com os 4 minutos e 33 e tive que gravar 4 minutos e 33 de silêncio para enviar aos meus amigos porque não é não é possível ali buscar a música quer dizer até era possível mas gravei 4 minutos e 33 de silêncio e portanto eu diria que o silêncio pode ser realmente música ou a ausência de silêncio é extremamente ruidosa pode ser extremamente ruidosa porque nos coloca perante a infinidade que somos não é mas eu diria é que não sei eu durante este confinamento ouvi muito ouvi aquela banda texana Crank Bean não é penso que até a conheci através de ti Vitor são três músicos que é uma banda improvável é uma banda improvável de três pessoas completamente diferentes que vivem em Austin no Texas provavelmente um dos estados mais conservadores da América e que fazem uma música que é extremamente multicultural que vai ao funk tailandês buscar referências e portanto é uma banda que prova que a globalização pode dar certo porque nós em qualquer lugar do mundo podemos fazer uma música que tem a ver com todo o mundo eu vi-os este ano no ano passado no festival na Caredes de Cora e foi um dos momentos mais... Este ano não há festivais Como? Este ano não há festivais Este ano não há e portanto pelo facto de eles terem tocado nesse festival eu estive quase todo com finalmente ouvi-los depois claro esta música do Benjamin Clementine o Condolence que é uma espécie de hino à condolência ao medo eu apresento as minhas condolências ao medo que é um hino é um hino sobre como nós poderemos ultrapassar o medo nós estamos todos invadidos pelo medo nós não sabemos o que é que virá agora depois e portanto mas podemos desde já apresentar as condolências ao medo porque é fundamental sermos capazes de fazer isso não saímos daqui de onde estamos e eu quero sair daqui rapidamente não sabemos com que rapidez isso acontece ou não sabem que eu quando pensei nesta publicação foi feita obviamente pela vossa relação estreita muitas vezes com a música no caso do Vitor diariamente ele revela no seu trabalho mas para quem é amante de cidades eu achei este silêncio menos convidativo do que se calhar o Vitor achou parece que esse medo me era um bocadinho mais instalado exatamente pela ausência de ruído da cidade o sentido que ia à janela e que ouvia único e exclusivamente sempre o mesmo som em vez de toda aquela diversidade que normalmente a cidade me oferece e em alguns momentos isso fez-me pensar há uns anos eu tive o prazer de assistir assim num contexto meio underground um espaço pequenino mas um coletivo de músicos que durante uma hora com vários instrumentos colocaram-se a fazer uma interpretação do monotone todos nós conhecemos o I-Klan que nos deu o monocrome com o seu azul quando ele cria o I-K-B no International Clown Blue e há realmente uma criação musical a partir dessa ideia em que em vez de ser o monocrome é o monotone imagina o que é estar uma hora em que ouvimos todos os instrumentos mas sempre a tocar a mesma nota e aquilo às tantas é ensurdecedor não é? e depois quando para o que nós temos é metade do tempo outra vez exatamente a mesma duração num silêncio absoluto e eu senti um bocadinho assim neste momento em que o som da cidade era sempre o mesmo e quando voltava para dentro de casa esse silêncio era absoluto estava num outro momento desse concerto então por sua vez tinha a necessidade de ir buscar uma data de bandas que me trouxessem esse pernizinho e que me falassem realmente da vida urbana e de um contexto popular muito mais agitado quase que para me dar o outro lado da moeda que eu sentia falta mas mesmo em termos espaciais já agora faço uma pergunta como é que tu viveste quase a ausência de pessoas é que por eu paradoxalmente houve momentos em que gostei disso ou seja de também claro que a cidade é feita para as pessoas ou com as pessoas como é evidente mas houve momentos em que me soube bem eu saí todos os dias de casa para pequenos passeios enfim ou para pequenas utilidades como um supermercado e vivo aqui praticamente ao pé do Chiado e de repente ver a Rua Nova do Almada vazia às sete e oito da noite era uma coisa que ao meio enfim claro que era triste mas ao meio de uma certa poesia naquilo enfim posso estar a delirar mas eu senti eu também tive essa experiência eu também estive no Chiado durante o confinamento passei por Lisboa passei alguns dias em Lisboa e senti de repente o mesmo que senti quando o Chiado ardeu e começou o período de reconstrução ou seja uma cidade fantasma e não tem nada a ver com o Chiado que nós conhecemos claro provavelmente também o que conhecíamos até fevereiro março era um Chiado um pouco absurdo cheio de turistas uma espécie de microcosmos do que é hoje o mundo turístico onde já não se houve falar sequer português e de repente passamos do 80 para o 8 ou para o 0 o grau 0 o silêncio total e uma cidade vazia a arquitetura magnífica porque aí podemos ver melhor a arquitetura mas uma cidade sem pessoas não faz qualquer sentido sim claro parecem aqueles cenários do western nos americanos em que só há as fachadas e as coisas estão vazias não a cidade fez para as pessoas sem pessoas não faz sentido não há cowboys índios apesar de estou contigo de vez em quando há demasiados cowboys índios há pouco tempo falei com o Nuno Cera que estava fascinado com a possibilidade de agora poder fotografar edifícios como uma cidade que não estava cheia de turistas e realmente há assim alguns momentos de destruição porque há algumas áreas onde isto se tornou mais apelativo do que para outras mas isso também se sente inclusive agora no desconfinamento que é tu percebes que há uma série de espaços que foram pensados para o turismo e que agora estão vazios também estão fantasmas digamos assim estamos no final do nosso programa estamos a nossa hora de conversa pela qual nós nos propomos e portanto resta-me agradecer de coração aos nossos dois convidados que estiveram hoje aqui comigo que tiveram a habilidade de aceitar este convite e disponibilizar o seu tempo e a sua sabedoria para partilhar esta experiência connosco como de costume nós vamos desligar para o público mas vamos ficar aqui cinco minutinhos à conversa para chegar a uma nova questão para lançar ao público na semana passada entre a conversa com a arquiteta Bárbara Silva e o cineasta Pedro Sena Nunes lançou-se o desafio de quem quisesse participar nas várias áreas criativas de dar resposta à questão com os atuais gestos habitantes vão imprimir novas relações de corpo nas cidades e nos espaços culturais continuamos à espera das vossas respostas para num contexto digital elas poderem também ficarmos no dia resta-me agradecer mais ao Vê a União de Grande e ao Vida Glaciana obrigado mesmo por estarem aqui obrigado para quem está do outro lado ou até quem nos vai ver a posteriori porque realmente o programa fica disponível online obrigada a todos um grande bem-ágio obrigado obrigado